E pra tudo dar certo quando a bola rolar pelo estadual, a Federação de Futebol do Piauí realizou essa semana mais uma rodada de visitas aos estádios do interior, que irão receber os jogos do Campeonato Piauí de 2023. Taiazimais, o presidente da Federação, Robert Brau, formou uma comitiva e visitou as praças esportivas das cidades de Campo Maior, Parnaíba e Piripiri. O objetivo, claro, foi verificar se as exigências dos órgãos de segurança já estão sendo realizadas e a apresentação também dos laudos técnicos. Para os estádios estarem aptos a receber em público, é necessário a validade de quatro laudos técnicos, que é o de segurança, o da vigilância sanitária, o de engenharia e também do corpo de bombeiros. Com o Piauiense de 2023, volta aqui pra mim, previsto pra começar logo na segunda semana de janeiro, os responsáveis aí pelos estádios correm, né, pra que tudo esteja pronto antes das festas de fim de ano, nos próximos dias, a comissão também irá a Floriano, no sul do Piauí.